VENCENDO CONCURSOS Tem tantas vagas assim disponíveis, não é verdade? E eu estou aqui justamente para falar para vocês que o concurso do Banco do Brasil, as inscrições, foram prorrogadas. Então, se você não fez a inscrição para o concurso do Banco do Brasil e quer ainda aproveitar, dá tempo. Olha só, deixa eu passar aqui as informações para vocês. Vamos lá. Dá uma visualizada aí comigo. Bom, edital publicado, 6 mil vagas, cargo de nível médio, remuneração de 5.436 reais. A banca examinadora é a Banca Sesgran Rio. As inscrições vão até o dia 3 de março. Essa é a data já prorrogada. Então, isso é sensacional, né? Então, quem não teve ainda condições de fazer a inscrição, tem até o dia 3 de março para fazer. Valor de 50 reais e vale lembrar que a prova, ela vai acontecer no dia 23 de abril de 2023. Beleza? Então, na minha opinião, uma das melhores, se não a melhor oportunidade que a gente tem e vai ter durante todo o ano. Porque, como eu falei, dificilmente a gente vai ter um concurso assim desse porte. Talvez quando abrir o edital do concurso da Caixa Econômica Federal, que também é um concurso que estamos aí na expectativa de abertura, tá? E, obviamente, é um concurso gigantesco como é o concurso do Banco do Brasil. Mais um motivo para você começar a estudar para o Banco do Brasil agora e você aproveita. Eu posso dizer, sim, que 95% do conteúdo você aproveita para o concurso da Caixa Econômica Federal. Tá bom? Beleza? Então, deixa eu aproveitar aqui e falar para vocês que nós temos, no Vencendo Concursos, o curso preparatório, que é o gabaritando o Banco do Brasil com teoria e questões comentadas. Mas antes de falar do curso preparatório, por que você tem que estudar aqui com a gente? Para acontecer, a mesma coisa que aconteceu com o Hidelwagno Caetano, que foi um dos nossos alunos aprovados no concurso público da Câmara de Bragança Paulista. Aliás, o Hidelwagno passou em vários concursos, inclusive, gabaritando matéria específica. E eu estou mostrando isso aqui para vocês porque são muitos depoimentos chegando a todo instante e aprovados aqui no Vencendo Concursos. Assim como a Lara Porteiro, também, que passou no concurso da Câmara, passou no concurso do Tribunal de Justiça para esse grande técnico judiciário. O Heitor Gregório, que foi aprovado no concurso da Prefeitura de João Pessoa. O Itamar Esperanto foi aprovado no concurso do Tribunal de Justiça e da Câmara da Praia Grande. E a Fabiola Gui, gente, olha só que foi aprovada no último concurso aí do Banco do Brasil, estudando aqui com a gente no Vencendo Concursos, tá? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês quantidade de depoimentos de pessoas que foram aprovadas estudando aqui, ó. É o caso do Fabiano, tá? Do Edson, ok? Da Fernanda, olha só, da Fátima, da Nayara, do Eric. Então, vem estudar com a gente que vai dar certo, ok? Deixa eu mostrar para vocês quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Primeiro, você tem acesso imediato ao curso. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso. Você também tem acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes quiser e, melhor ainda, o acessa durante um ano. Então, você pode aproveitar o curso preparatório para continuar estudando para a Caixa Econômica Federal, tá? Você vai ter no curso também Teoria e Questões Comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Material em PDF e vai também fazer parte de um grupo no WhatsApp para receber notificações, atualizações do curso, tudo o que for preciso, tá bom? E recebe alguns bônus. Caderno de questões, que são milhares de questões gabaritadas para você treinar. Dois simulatos comentados, olha que bacana isso. E duas redações corrigidas que nós vamos fazer também, beleza? Valor de lançamento desse curso preparatório de R$ 497,00 por apenas R$ 197,00 ou R$ 12 vezes R$ 19,65. Você está fazendo um descontarço aqui de R$ 300,00. Eu não sei até quando vou conseguir escurar esse valor. Então, você que está aí me assistindo, gostou dessa oportunidade? Vai prestar o concurso? Não tinha feito a inscrição ainda e agora quer fazer? Quer aproveitar o curso preparatório para estudar para a Caixa Econômica Federal? Então, adquira o curso Gabaritando o Banco do Brasil, nessa promoção super especial, tá bom? Clica no link abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link que é do curso, tá? Você vai clicar, lá você vai encontrar todas as informações necessárias, tem aulas demonstrativas, inclusive. Ok, beleza? E vai ter um botãozinho lá amarelo, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente, não vencendo concursos. Beleza? Maravilha? Show de bola? Então, ó, já clica aí no link, na descrição já começa a sua preparação. Mas se você tiver alguma dúvida, lá na página tem um chat online também, você pode chamar um dos nossos atendentes e eles repassarão todas as informações necessárias, ok? Bom, é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente, claro, se vê dentro da plataforma. Valeu, grande abraço e até mais!